Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Sua vida nunca mais será a mesma depois que você se entregar ao poder de Deus. Este vídeo traz uma oração para você apenas ouvir de olhos fechados. Ao começar o dia dando boas-vindas ao novo dia que começa, a mão de Deus pode agir positivamente em sua vida. Escute esta oração todas as manhãs quando você acordar. Não comece o seu dia sem antes se conectar ao poder de Deus para que sua vida jamais seja igual a partir deste momento. Vamos lá! Gratidão, Deus, por este dia maravilhoso. Hoje é o dia de Deus. Hoje é um dia cheio de alegria, sucesso, felicidade, paz e bem-estar. A sabedoria e a inspiração de Deus Todo-Poderoso vão me governar durante todo o dia de hoje. A inteligência infinita de Deus trabalha junto comigo para me proporcionar uma avalanche de bem-estar. Todos os meus passos vão me conduzir a um resultado surpreendente. Eu acredito que a infinita inteligência está me guiando e o amor divino enche a minha alma com o poder da cocriação. Eu sei que a inteligência infinita cuida de mim o dia todo, em todos os momentos, em todos os lugares. Eu deixo ir o que não serve, eu estou em equilíbrio, eu sinto a calma, porque eu sei que Deus entra em ação. Eu sou em todas as fases da minha vida, na lei divina e a ordem reina suprema em minha vida. Eu agradeço a Deus por este dia de vida. Eu louvo o universo. Eu louvo a Deus. Eu louvo a toda a natureza e a sua sabedoria. Eu louvo aos meus pais, a todos aqueles que cuidaram de mim, me protegeram, me guiaram e me amaram desde a minha existência. Eu agradeço a Deus por me permitir acordar esta manhã. Eu agradeço por minha respiração. Eu agradeço pelo meu corpo. Eu agradeço por minha jornada. Eu agradeço por aqueles que me trouxeram a este mundo. Eu agradeço a todas as necessidades básicas que são satisfeitas diariamente. Eu agradeço a luz do sol. A comida na minha mesa. Eu agradeço por meu lar e por meu trabalho. Eu agradeço pela minha família. Eu agradeço por minha vizinhança. Eu agradeço por meus amigos. Eu agradeço por me tornar consciente de quem eu sou e do meu poder de manifestação. Eu agradeço por minha vida. Eu agradeço por minha vida. Eu agradeço por sua presença infinita de abundância. Gratidão por sua presença infinita de abundância. Deus, por favor, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito, consciente ou subconsciente, para bloquear o seu poder. Deus, por favor, me perdoe por acreditarem em ilusões inferiores e programas de escassez, separação e carência. Deus de bondade, eu peço agora que limpe e cure em mim qualquer coisa que esteja me bloqueando do fluxo divino e infinito da abundância. Deus, localize dentro de mim todos e quaisquer programas, apegos, medos e crenças limitantes que me impedem de experimentar minha conexão contigo. Deus, eu peço que limpe, resolva, transmute e transforme todos os níveis e camadas do meu ser. Ajude-me, Deus, a me abrir a sua consciência divina. Brilhe a luz da presença divina, o amor da abundância divina, a presença de Deus através dos meus campos de energia e através das linhas do tempo. Deus, limpe e resolva quaisquer bloqueios, traumas passados ou distorções presentes em mim. Limpe quaisquer resíduos de crenças limitantes, votos ou decretos de pobreza e crenças de falta e separação que me bloqueiam da sua abundância. Encha-me, Deus, com a brilhante verdade da sua abundância. Ilumine a sua abundância em mim e me permita despertar o meu verdadeiro eu. Ajude-me, Deus, a me abrir totalmente para o fluxo da sua abundância, para que eu brilhe plenamente, para que eu vibre em sua sintonia, para que eu esteja em sua presença e, dessa forma, minha vida nunca mais seja a mesma. Nesta manhã, eu me abro para as bênçãos intermináveis da sua abundância, da sua prosperidade, do seu amor, da sua harmonia. Deus, eu me consagro hoje ao seu poder. Obrigado por me ajudar a abrir este fluxo, essa presença, essa verdade. Deus, eu te amo e assim está feito e decretado. Gratidão, Deus, por este dia maravilhoso. Hoje é o dia de Deus. Hoje é um dia cheio de alegria, sucesso, felicidade, paz e bem-estar. Eu vibro a expectativa feliz por este dia que começa. A sabedoria e a inspiração de Deus Todo-Poderoso vão me governar durante todo o dia de hoje. A inteligência infinita de Deus trabalha junto comigo para me proporcionar uma avalanche de bem-estar. Todos os meus passos vão me conduzir a um resultado surpreendente. Eu acredito que a infinita inteligência está me guiando e o amor divino enche a minha alma com o poder da cocriação. Eu sei que a inteligência infinita cuida de mim o dia todo, em todos os momentos, em todos os lugares. Eu deixo ir o que não serve. Eu estou em equilíbrio. Eu sinto a calma, porque eu sei que Deus entra em ação em todas as fases da minha vida, na lei divina e a ordem reina suprema em minha vida. Eu agradeço a Deus por este dia de vida. Eu louvo o universo. Eu louvo a Deus. Eu louvo a toda a natureza e a sua sabedoria. Eu louvo aos meus pais, a todos aqueles que cuidaram de mim, me protegeram, me guiaram e me amaram desde a minha existência. Eu agradeço a Deus por me permitir acordar esta manhã. Eu agradeço por minha respiração. Eu agradeço pelo meu corpo. Eu agradeço por minha jornada. Eu agradeço por aqueles que me trouxeram a este mundo. Eu agradeço a todas as necessidades básicas que são satisfeitas diariamente. Eu agradeço a luz do sol. A comida na minha mesa. Eu agradeço por meu lar e por meu trabalho. Eu agradeço pela minha família. Eu agradeço por minha vizinhança. Eu agradeço por meus amigos. Eu agradeço por me tornar consciente de quem eu sou e do meu poder de manifestação. Gratidão por tantas bênçãos em minha vida. Gratidão por sua presença infinita de abundância. Gratidão por me ajudar a me ajudar a conhecer e me abrir para experimentar a verdadeira abundância que está irradiando em todas as direções. A energia de Deus flui para manifestar a abundância e a prosperidade para mim e para todos. Deus, por favor, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito, consciente ou subconsciente, para bloquear o seu poder. Deus, por favor, me perdoe por acreditar em ilusões inferiores e programas de escassez, separação e carência. Deus de bondade, eu peço agora que limpe e cure em mim qualquer coisa que esteja me bloqueando do fluxo divino e infinito da abundância. Deus, localize dentro de mim todos e quaisquer programas, apegos, medos e crenças limitantes que me impedem de experimentar minha conexão contigo. Deus, eu peço que limpe, resolva, transmute e transforme todos os níveis e camadas do meu ser. Ajude-me, Deus, a me abrir a sua consciência divina. Brilhe a luz da presença divina, o amor da abundância divina, a presença de Deus através dos meus campos de energia e através das linhas do tempo. Deus, limpe e resolva quaisquer bloqueios, traumas passados ou distorções presentes em mim. Limpe quaisquer resíduos de crenças limitantes, votos ou decretos de pobreza e crenças de falta e separação que me bloqueiam da sua abundância. Encha-me, Deus, com a brilhante verdade da sua abundância. Ilumine a sua abundância em mim e me permita despertar o meu verdadeiro eu. Ajude-me, Deus, a me abrir totalmente para o fluxo da sua abundância, para que eu brilhe plenamente, para que eu vibre em sua sintonia, para que eu esteja em sua presença e, dessa forma, minha vida nunca mais seja a mesma. Nesta manhã, eu me abro para as bênçãos intermináveis da sua abundância, da sua prosperidade, do seu amor, da sua harmonia. Deus, eu me consagro hoje ao seu poder. Obrigado por me ajudar a abrir este fluxo, essa presença, essa verdade. Deus, eu te amo e assim está feito e decretado. Gratidão, Deus, por este dia maravilhoso. Hoje é o dia de Deus. Hoje é um dia cheio de alegria, sucesso, felicidade, paz e bem-estar. Eu vibro a expectativa feliz por este dia que começa. A sabedoria e a inspiração de Deus Todo-Poderoso vão me governar durante todo o dia de hoje. A inteligência infinita de Deus trabalha junto comigo para me proporcionar uma avalanche de bem-estar. Todos os meus passos vão me conduzir a um resultado surpreendente. Eu acredito que a infinita inteligência está me guiando e o amor divino enche a minha alma com o poder da cocriação. Eu sei que a inteligência infinita cuida de mim o dia todo, em todos os momentos, em todos os lugares. Eu deixo ir o que não serve. Eu estou em equilíbrio. Eu sinto a calma, porque eu sei que Deus entra em ação em todas as fases da minha vida, na lei divina e a ordem reina suprema em minha vida. Eu agradeço a Deus por este dia de vida. Eu louvo o universo. Eu louvo a Deus. Eu louvo a toda a natureza e a sua sabedoria. Eu louvo aos meus pais, a todos aqueles que cuidaram de mim, me protegeram, me guiaram e me amaram desde a minha existência. Eu agradeço a Deus por me permitir acordar esta manhã. Eu agradeço por minha respiração. Eu agradeço pelo meu corpo. Eu agradeço por minha jornada. Eu agradeço por aqueles que me trouxeram a este mundo. Eu agradeço a todas as necessidades básicas que são satisfeitas diariamente. Eu agradeço a luz do sol, a comida na minha mesa. Eu agradeço por meu lar e por meu trabalho. Eu agradeço pela minha família. Eu agradeço por minha vizinhança. Eu agradeço por meus amigos. Eu agradeço por me tornar consciente de quem eu sou e do meu poder de manifestação. Gratidão por tantas bênçãos em minha vida. Gratidão por sua presença infinita de abundância. Gratidão por agora me ajudar a conhecer e me abrir para experimentar a verdadeira abundância que está irradiando em todas as direções. A energia de Deus flui para manifestar a abundância e a prosperidade para mim e para todos. Deus, por favor, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito, consciente ou subconsciente, para bloquear o seu poder. Deus, por favor, me perdoe por acreditar em ilusões inferiores e programas de escassez, separação e carência. Deus de bondade, eu peço agora que limpe e cure em mim qualquer coisa que esteja me bloqueando do fluxo divino e infinito da abundância. Deus, localize dentro de mim todos e quaisquer programas, apegos, medos e crenças limitantes que me impedem de experimentar minha conexão contigo. Deus, eu peço que limpe, resolva, transmute e transforme todos os níveis e camadas do meu ser. Ajude-me, Deus, a me abrir a sua consciência divina. Brilhe a luz da presença divina, o amor da abundância divina, a presença de Deus através dos meus campos de energia e através das linhas do tempo. Deus, limpe e resolva quaisquer bloqueios, traumas passados ou distorções presentes em mim. Limpe quaisquer resíduos de crenças limitantes, votos ou decretos de pobreza e crenças de falta e separação que me bloqueiam da sua abundância. Encha-me, Deus, com a brilhante verdade da sua abundância. Ilumine a sua abundância em mim e me permita despertar o meu verdadeiro eu. Ajude-me, Deus, a me abrir totalmente para o fluxo da sua abundância, para que eu brilhe plenamente, para que eu vibre em sua sintonia, para que eu esteja em sua presença e, dessa forma, minha vida nunca mais seja a mesma. Nesta manhã, eu me abro para as bênçãos intermináveis da sua abundância, da sua prosperidade, do seu amor, da sua harmonia. Deus, eu me consagro hoje ao seu poder. Obrigado por me ajudar a abrir este fluxo, essa presença, essa verdade. Deus, eu te amo e assim está feito e decretado. Deus, eu te amo e assim está feito e decretado.